Neste vídeo você verá, nosso país tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. É justo que os pobres paguem mais impostos que os ricos? Porque a reforma tributária é essencial para o desenvolvimento do país. A alta no preço dos alimentos tem deixado as famílias brasileiras de cabelo em pé. Eu que vou todo dia aqui e ali em vários supermercados, né? A gente está pesquisando, mas todos eles subindo um pouquinho, sabe? Está caro. Para mim manter a casa durante o mês inteiro, mais de 500. Só de alimento. Tudo aumentou menos o meu salário. Quando eu peço aumento, não tem. Alguma coisa está errada. Segundo o Diese, para poder comprar uma cesta básica em dezembro de 2010, um trabalhador que ganha um salário mínimo precisou de 98 horas e 11 minutos de sua jornada de trabalho. Isso significa que ele praticamente só trabalhou para comer. E comer pouco. Essa história de tributo e de imposto é só assunto para empresário, para patrão. Não é verdade. O trabalhador tem que entender, por exemplo, que quando ele come, quando ele compra, ele está pagando imposto indireto. Só em 2010 foram arrecadados 1,29 trilhão em impostos. Deste valor, cada contribuinte pagou cerca de 7 mil reais. Isso significa quase mil reais a mais do que em 2009. Imposto, o nome já responde a pergunta. Quer dizer, tem que ser imposto, porque se não fosse, você jamais pagaria. Então é uma cobrança que o Estado faz para garantir que as políticas públicas no Estado Democrático possam ser também exitosas. Com este dinheiro, o governo deveria garantir direitos básicos à população, como saúde e educação. O problema é que boa parte deste valor vai para os bancos, com o pagamento de juros e dívidas do governo. O resultado é que quem paga pelos serviços públicos é quem mais sente pela falta deles. E no Brasil, os únicos que pagam imposto de verdade são os trabalhadores, porque já vem descontado no contra-cheque ou no lerite. E os mais ricos, normalmente, são aqueles que não querem pagar impostos e são os que mais fazem campanha contra os tributos em qualquer parte do mundo e aqui não seria diferente no nosso Brasil. Esse modelo injusto de arrecadação é chamado de carga tributária regressiva. Para inverter esta lógica, é necessário que se faça uma reforma tributária progressiva, ou seja, que cobre mais de quem ganha muito e menos de quem ganha pouco. E aumentar os impostos sobre as grandes fortunas e diminuir o imposto sobre o consumo e sobre o trabalho. O rótulo de gás e petróleo vai para o município, vai para o Estado e vai para a União, é livremente. Não tem um carimbo sequer, tá certo? Então não podemos carimbar, não. 50% dos rótulos de petróleo vai para a educação e os outros 50% vão para a saúde. Como palavra de ódio, quem ganha mais, paga mais. O que não acontece hoje. O imposto de renda só tem três alíquotas altas. Começa com 15 e vai até 27. Essas três alíquotas, quer dizer, podiam ser distribuídas em seis, que pegassem uma alíquotazinha menor de 5, depois para 7,5, depois para 10, depois para 15. Desonerar a folha de pagamentos. Tirar o maior número de contribuições do trabalhador. Isso faz com que se crie mais empregos. Nós temos aí o setor financeiro que ganha dinheiro igual a água e o imposto também é pequeno. Que tem uma reforma tributária para equacionar a desigualdade de crescimento, sobretudo a desigualdade regional. Mas hoje tem uma briga muito grande. É a briga dos governadores que não querem perder, dos prefeitos que querem ganhar mais e dos ricos que pagam pouco. A proposta de emenda constitucional da reforma tributária, a PEC 233, foi apresentada ao plenário da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2008. De lá para cá, muito se falou sobre a proposta, mas nada de votá-la no plenário. Sem uma ação de governo muito unitária, nós não temos reforma tributária. Nós podemos ter algo pontual. Os empresários, o setor financeiro não tem interesse nenhum de mudar. E se for mudar, ele vai mudar para melhorar ainda mais para ele. Então, tanto na reforma tributária como na reforma política, depende da mobilização dos movimentos sociais, dos sindicatos, para garantir uma melhora. Por isso que os trabalhadores têm que estar lá, fazendo pressão, numa demanda muito clara. Nós temos objetivo, que é aumentar o imposto sobre o lucro e diminuir o imposto sobre o consumo. Descubra no próximo vídeo por que a reforma agrária é tão temida pelos grandes latifundiários. Descubra no próximo vídeo por que a reforma agrária é tão temida pelos grandes latifundiários. Descubra no próximo vídeo por que a reforma agrária é tão temida pelos grandes latifundiários. Descubra no próximo vídeo por que a reforma agrária é tão temida pelos grandes latifundiários.